Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, estamos de volta no GTA V e hoje é patrulhamento, ou vamos tentar fazer um patrulhamento aí com a equipe do terceiro BAEP, beleza pessoal? Viatura aí convertida pelo Marcos Redogelo e as skins aí do BAEP são do Tenente Almeida, beleza pessoal? Então vamos lá iniciar esse patrulhamento, a viatura tá capotando, beleza? Eu vou tentar aí fazer o vídeo com essa viatura, essa viatura tá pra download aí, quem quiser, só dá uma pesquisada lá na página GTA 4 Police Mods, tá tudo na descrição aí, lembrando aí quem for inscrito do canal aí, puder estar compartilhando os vídeos do canal, ficarei muito grato e também aí estejam adicionando a página, seguindo a página do canal aí, tá tudo na descrição do vídeo, também no Twitter, tudo que, todas essas redes sociais aí que vocês, que estiverem olhando aí na descrição do vídeo e puder tá seguindo, ativem o sininho né, pras notificações do canal, se você já ativou, opa, precisa disso tudo pra dizer a do carro ali, se você já ativou o sininho aí, mesmo assim as notificações não chegam, desativa e ativa de novo, pra ver se melhora aí, mas aí tem alguns bugs, vamos lá, equipe do BAEP, vamos tá falando de patrulhamento aí preventivo hoje? só observando tudo ao nosso redor, essas luzes acesas já é da viatura viu pessoal, tentei apagar, não consegui apagar não, fica acesa assim mesmo direto, ela é pro LS ó, LS funciona, só observando né, placa são paulo, eco eco fox, só observando, um cara olhando lá dentro, galera tá curtindo bastante o vídeo de GTA 5 aí no canal, agradecer aí né, pela aceitação de vocês, vamos lá, por enquanto o Copom não irradiou nada pra gente ainda, sinal fechado aí, vamos observando tudo ao nosso redor né, vamos passar lá na Grove um pouco, se alguém tá vindo, vamos meter a viatura aqui, não vou ficar encanando os cara bordando por nada né, se a gente ver que ele está meio que encarando a gente demais, se não tiver fazendo nada, meter assim zona ali, a gente sai ali ó, no outro beco, ó pessoal, por enquanto nada a gente tá simulando aqui né, tamo patrulhando, cara lá na área da Grove, deixa eu ver se o pessoal tem que fazer um esquema aí pra gente não tomba a viatura, tom baiota aqui, até no GTA 5 ela simula bem, olha, cara agora que a gente tava chegando aí, deixa eu ver se tiver, joga aqui ó, sai sai sai, sai sai, abre, Sai! Abre! Vamos, 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 vamos! Abre, 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 abre! Vamos lá, vamos lá! Não dá para a gente correr muito, a cidade está bem carregada hoje. A gente tem que torcer por trânsito, favorecer a equipe. Nosso cara não ajuda, estamos passando próximo ao BPM de força tática. Olha, olha, olha! Joga aqui, vai, 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 vai! Abre o caminho! Joga na contramão, Steve! Olha, olha o cara da cavalcade! Opa! Querendo fazer merda! Você não encostar lá, velho! Cidade movimentada assim! Olha! Vamos jogar! Vamos jogar aqui, olha! Contramão, vai de contramão mesmo! Vai, 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 vai! Deu uma travada o jogo, eu parei o... O gravador agora voltou aqui! Achei que tinha dado eu, já ia fechar o jogo! Ô, caminhão! Vamo lá, vamo lá! Deslocamento, hein! Ô, cara, ó! Precisa atenção! Precisa atenção que a cinzona está passando, vamo lá! Nossa! Pra que isso tudo? Aqui tem que dar uma segurada, senão ela vai tombar! Fica ligeira aqui! Vamos jogar nesse meio aqui, ó! Por quê? Porque aqui não tem trânsito! Então a gente consegue se deslocar com mais segurança! Aqui já tem que ficar ligeira! Aqui, ó! Curva, ó! Tira o pé e segura no freio! Estão encostando no cupom! Segura, segura! Segura, 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 segura! Opa! Chegamos aí no QTH, ó! Desembarca aí, Steve! Metei mala de fuzil! Ei, Steve! Ah! Vamos conversar aqui com o Mike! Ah! Eles abordou, ó! O carro tá com droga! Bastante droga! Ô, Joe! Cuidado aí! O carro tá com bastante droga! Ah! Dinheiro! Dá uma checada! Já checou a placa aí, Steve? Ainda não? Beleza! Fica de olho nos três ali, hein, Steve! Vou checar a placa aqui diretamente no copom! Copom é radial, um yoga! Vamos ver aqui o que a polícia apreendeu! Ah, não é droga, pessoal! Quantidade de droga, ó! 07! Victor! Ida! Adam! 9! 9! 9! Não! 10! 99! O carro não consta nada! Tentar dar uma checada ali! Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui atrás! Não, deixa quieto! Esse cara vai querer entrar lá! O senhor vai conduzir eles aí até o DP? Quer que chama uma viatura aí pra apoiar? Eu vou prender esse! Vai pro chão! Cena bonita, hein! Dejoelho aí! Dejoelho aí que a cena tá bonita! Deixa eu tirar aquela print básica! Os ladrão tudo se lascando! Pera aí, pessoal! Vou tirar uma print aqui! Beleza, pessoal! Vamos continuar as prisões aqui! Daqui eu já vou chamar uma viatura pra vir buscar ele! Aguardar, vamos prendendo um de cada vez! Pra não dar bug aqui! A viatura tá vindo ali em cima! Se ela não tombar ali! Se ela não tombar ali! Vamos ver! Não, tá colando aqui! Lá em cima! É, Joe! A casa caiu, hein, ladrão! A casa caiu pra vocês tudo! Tudo isso! Já vamos fazer a prisão desse! Vamos levar aquele! Vai, Joe! Embarca lá na viatura! Vai cair que é riu! O mapa abriu, ó! Expandiu! Pra cá, Joe! Pra cá! Aí, ladrão! Eu aprecio! De joelho no chão! Vai! Joelho! Chama outra viatura aqui! Aquele policial vai bater na minha viatura! Tô até vendo! Ou ele vai desbuglar lá pra baixo! Olha! O serviço! Bom! Importante que levou o ladrão! Como não importa! Chegou outra barca aqui do Taticão! Ó! Mas aí já parou certinho, hein! Pegar essa... Trolhadorinha aqui! Pra gente dar... Voz de prisão pra esse... Mala também! Acidente de carro aí! De joelho aí lá do... Sai fora! O polícia ali calta a viatura! Nome do cara... Joey Dodds! Ó! Tem até pretinho aquela barcona do Taticão! Chegou a outra aqui, ó! Esse é o Oceano 1! Nós conseguimos pegar isso! A droga aí! O... 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 O polícia vai... Vai levar ali que tá naquela viatura! Esse carro aqui nós vamos chamar o guincho! Ê tio! Entra aí a milhão mesmo! Falou Steve! Vem aqui! Aqui já tá tudo... Feito! O polícia tá ali aguardando só os... Mais detalhes do Copom! E a equipe vai retomar hein! Que é a PQRV! Vamo lá! Vamo patrulhando! Opa! Aqui atrás! Vamo ver ali! Tem uma PQRU aqui atrás ó! É... É... Firearm! Me checar ali! Vamo na cautela! Ou na cautela né! Não sabe... Se é... Gente armada! Aqui na frente! Deixa eu jogar aqui no acostamento! Tem uma PQRV! Tem uma PQR! 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 O cara pode ter se evadido por essa área! Pelo mar ele não foi! Deixa eu dar uma olhada aqui! PQR! Aqui ó... Tá aqui embaixo! Um... Adam... 12... 10... 4... Opa! Um... 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 ah não nossa véi com que nós vamos subir lá agora ela tá ali ó fica aí se desce não era agora ferrou em é isso eu vou dar um jeito de descer ali subir né vamos 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 ver se tem como descer aqui como que eu aprendi esse cara ver tentar descer assim ó de pouco em pouco oi caí mas o cara tá com arma morreu o cara morreu velho ué cadê o corpo que nem boiou ué sumiu velho cara tava com uma pistola ali ó agora o corpo deve ter bugado sumiu aqui vamos subir lá em cima de novo vou subir lá já vem bom consegui subir aqui deixa eu ver onde tá minha aventura aqui já tá caindo a noite ver se cai alguma quer rio pra gente se não cair a gente vai tá encerrando a patrulha aí se as vezes quem ela já tem essa arma presa assim então não felizmente não consigo tirar vou deixar só assim a piscando as grades e eu e vamos retornar e ela tem umas que é rio interessante aqui do bairro essa noite e nesse dia né e lá eu tenho que ficar ligeiro antes cara foi muita merda velho e cada jeito é assim que são tudo burrão velho oi 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 e é a ocorrência de gente bêbada que essa viatura a gente vai conseguir fazer p note não o patê um assalto um assalto desliga desliga Chegar no tio Desliga a luz tio Deixa só assim É aqui Gostar Deixa eu põe a lanterna Checar aqui pra vir né Vamos na cautela em Dispatch, nós temos um visual 1, Adam, 12, 10, 4 O que aconteceu, sir? Deixa eu colocar uma arma na mão Porque Sai da frente Steve Sai, sai Conversar com ele aqui Nossa Essas QRU pessoal Eu nunca sei resolver porque Comer em inglês Nossa, tem tiro Lá em cima Sai, sai, sai Cadê que eu não tô vendo nada? Nem sei não onde eu tô Cadê a viatura? É Sumiu tudo Vamos retornar a viatura aí E tá encerrando o vídeo por aqui Só que a Rio de Assalto Tem muito nada a ver Não entendo nada nela Cadê o Será que entrou? Aí entrou Sei que entrou pelo barulho das portas Mas então pessoal Nós vamos encerrando o vídeo por aqui Beleza? Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu não esquece Tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal E é isso aí É nóis Então É isso aí Falou, valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau